A novinha tá sentando, rebolando na minha pica 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 Já falei, falou de novo, desse jeito que me xinga O baile já tá lotado, pode chamar as amigas E quando sair daqui, vamos pra casa das primas Foi o Dudu que lançou, para todas as meninas Hoje eu vou sair contigo e sair com a tua amiga A novinha tá sentando, rebolando na minha pica 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 Já falei, falou de novo, desse jeito que me xinga O baile já tá lotado, pode chamar as amigas Ai que delícia, ai que delícia E quando sair daqui, vamos pra casa das primas Ai que delícia, ai que delícia Foi o Dudu que lançou, para todas as meninas Ai que delícia, ai que delícia Hoje eu vou sair contigo e sair com a tua amiga Ai que delícia, ai que delícia Ai que delícia